Para emagrecer é só fechar a boca. Quantas vezes a gente ouve isso por aí, não é mesmo? Mas se eu te falar que talvez existe um pinguinho de verdade nesse dito popular, é que existe um método usando o jejum intermitente, intercalando janelas alimentares que vai te ajudar a reduzir medidas, queimar gorduras, aumentar a sua longevidade, ter mais disposição e sem passar fome. E por falar em passar fome, com esse método, você vai poder comer coisas deliciosas durante o tempo que você pode, que é a janela alimentar, que é o período oposto ao jejum. Eu sou Helene Cristina Nutricionista e aqui no Mundo Online, como NutriChefe, já ajudei mais de 10 mil alunas, mulheres a emagrecer, ter mais saúde, longevidade, com os meus cursos e treinamentos. E hoje, somente hoje, eu vou trazer uma oportunidade única para você entrar no meu curso, O Poder do Jejum Intermitente e ter resultados significativos, de um jeito rápido. E é tão rápido que você pode começar hoje, e é muito simples, e já ter resultados a partir de amanhã. Ah, e antes que você fique preocupado, aqui não tem nada de achismo e modismo. Eu estudo, trago ciência e conhecimento colocado em prática. Não testo nada com você, trago para você o resultado. E para sentir esses benefícios, basta que você toque aqui em algum lugar e saiba mais, e veja e venha conferir a oportunidade que eu preparei para você. Vem, eu te espero, lá dentro do curso, O Poder do Jejum Intermitente. Até lá!